Vou contar um pouco da minha história de contratação aqui em 10 anos de mateada. Acho que a maioria das pessoas que trabalharam na mateada era mulher, né? Acho que eu tive mais mulheres trabalhando do que homens. Mas enfim, não era isso que eu ia contar, é outra coisa que eu acho muito engraçada. No processo de seleção, eu participei de todos os processos de seleção, todos. Eu me envolvi, de alguma forma. E existe uma diferença muito grande em entrevistar um homem e entrevistar uma mulher. E eu aprendi isso com o tempo. O homem, quando tu vai entrevistar ele, tu tem sempre que pensar assim, o que esse cara tá exagerando nessa história aqui? Alguma coisa ele tá contando mais do que é. E tu sempre tem que trazer o que ele falou pra baixo. Ah, se ele falou que trabalhou, que tem experiência X, tu tem que pensar assim, não, não é tanto assim. Tu sempre tem que dar uma diminuída no que ele tá falando, porque ele sempre exagera. Entrevistar uma mulher é o contrário. Eu sempre, quando entrevistar uma mulher, eu tinha que cavocar um pouquinho mais, porque ela sempre era mais do que ela tava falando, sabe? Eu acho que existe uma autoestima, uma insegurança no momento da entrevista, assim. E muitas vezes, tu vai perguntar, tu manja isso? A mulher já falaria assim, ah, não sei, eu estudei um pouquinho e tal. Aí tu, não, mas mostra aqui pra mim como é que eu falei. Nossa, ela sabe muito desse negócio. E o homem vai fazer a mesma pergunta, não, isso aqui eu sei, isso aqui, ah, isso aqui eu domino. Aí tu, ah, mostra pra mim então, não, isso aqui, tu vai ver, quando eu estiver trabalhando eu vou mostrar aqui. Minha internet tá ruim. Eu vou mostrar agora, então, né? Não, mas agora meio que esqueci aqui agora. Tô branco, tô nervoso. É muito comum isso. É, mas eu acho que é cultural também, né? A questão da autoestima e, enfim. E de saber se vender e de saber falar de si, eu acho que isso é bem cultural, assim. É sempre ruim generalizar, né? Porque também a gente conhece casos que é exatamente oposto dos dois lados, assim. Mas eu concordo que se tivesse que generalizar, super caso, estatisticamente, com o que tu falou. Mas tem o contrário dos dois lados também, né?